Galera, passando pra avisar aqui no início do vídeo, mano, que eu tô fazendo a rifa aí do Xbox One e já tem data pro sorteio, beleza? A data do sorteio, mano, tá pro dia 25 de junho de 2022, galera. Mês que vem vai sair o resultado dessa rifa, fechou? Então, se você não adquiriu a rifa ainda, já adquire, beleza? Porque agora, mano, já tem data pro sorteio, galera. E se não vender todos os números, eu já vou fazer sorteio mesmo assim. Então, tem mais ou menos aí um mês pra você adquirir ainda a sua rifa do Xbox One. Lembrando, dia do sorteio, 25 de junho, 25 aí do mês que vem, beleza? Lembrando, rifa do Xbox One por apenas 5 reais, galera. E tamo junto e bora pro vídeo! Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuca e tamo aqui no GTA V Mode Rich, mano. E hoje, rapaziada, tamo com esse carro aqui, que é o SSC do Atari, galera. Eu até escrevi o nome dele aqui, mano. É o carro mais rápido do mundo, galera. Esse carro, ele bateu o recorde aí, mano, do Bugatti Chiron, galera. Olha a máquina que a gente vai trabalhar hoje. Quem disponibilizou esse carro aqui pra gente foi o Mandley, mano. O Mandley tem os corre dele, galera. Só que esse carro aqui, mano, a gente não pode devolver ele destruído de jeito nenhum, porque esse carro aqui é de um colecionador, fechou? Olha a máquina, rapaziada. Eu acho que hoje, mano, vai ser impossível da polícia pegar a gente, sendo que a gente tá pilotando esse carro aqui, que é o carro mais rápido do mundo, galera. Vambora, mano! Já vamos aqui. Eu vou ligar pro Mandley e ele já começar a localizar alvos aqui. A gente tá nessa região aqui, ó, bem meio que na entrada de Los Santos e na entrada do interior. Por quê, galera? Nessas avenidas aqui, mano, dá pra gente acelerar muito essa nave. Olha isso, mano, a porta abre pra cima, galera. Caraca, olha o interior desse carro, mano. Meu Deus, galera, que carro lindo, mano. Ave Maria, rapaziada. É só o carro mais rápido do mundo que a gente tá pilotando hoje. Só isso. Beleza, Mandley já localizou um alvo, tem um alvo bem aqui, ó. Ixi, vai descer, hein. Mano, eu tô nem acelerando, o carro já tá andando, tá ligado? Ó, pisadinha, pisadinha a gente leva aqui pra vocês, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus, já foi 200, galera. Segunda marcha, mano, 200 por hora. O que é essa van aqui, hein? Mano, hoje eu tô de boa, galera, porque vai ser difícil até os seguranças, tá ligado? Bater de frente comigo. Tá nessa... Baller? Não, Baller é segurança, hein. Tem dois carros de segurança. A Lamborghini. Vixe, Lamborghini. Será que a Lamborghini morre hoje, mano? Eu acho que a Lamborghini não vai dar pra esse tuatar aqui, não, hein. Eu não sei, tá, galera? Eu só tô pronunciando o nome do carro correto. Mas eu acho que é assim. Já tomou com a metralhadora na mão. Tem bomba, mano. Bomba seria interessante. Tem bomba, galera. O que eu vou fazer? A gente vai dar uma acelerada aqui, ó. Bem de leve, né? E a gente vai plantar uma bomba bem na entrada da empresa, tá? É nessa entrada aqui. Beleza. Eu vou ficar bem aqui parado aqui na empresa. Acho que eles nem repararam, né, mano? Que eu passei igual um jato. Na hora que estiver passando aqui... Caraca, viado. Meu controle, mano. Meu controle desconectou bem na hora que eu ia matar um alvo, velho. Que ódio. Nossa, mano. Eu vou trocar. Ó, vou fazer aqui em vídeo, ó. Eu vou tirar o cabo do headset. Tira do controle. Parece que relaxou, galera. Esse cabuzinho aqui, ó. Relaxou, mano. Tá soltando toda a hora do meu controle. Agora eu conecto no controle. Mano, na hora que eu ia matar o alvo, velho. Agora foi sacanagem, galera. Pera aí. Vai, controle. Conecta. Beleza. Controle conectou. Tá dando uma raiva, mano. Bem na hora que eu ia pegar o alvo. Vambora. Vamos fazer a segunda tentativa pra gente matar esse alvo. Que sacanagem, hein? Nossa, mano. Nossa, vai, vai, vai. Rasgado, hein? Quero acelerar, rasgado. Nossa senhora. Eu não posso destruir esse carro. Eu acho que eu não podia destruir esse carro, não, né, rapaziada? Meu Deus do céu. O carro quase que voa. Olha isso, mano. Ele tá com uma asa aberta aqui. Mano, a gente vai ter que fazer aquele esquema, hein? Já era. Pegamos, pegamos. Já pegamos, já pegamos. Vai, 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 vai. Esse agora foi mais de boa. Mas parece que tinha contrato com a polícia, hein? Alguma coisa do tipo. Nossa senhora. Esse carro é muito rápido. Então, pra perder o controle dele, galera, é muito fácil. Muito fácil mesmo. Vamos ali na Los Santos Customs do Mandalay. Lembrando que o Mandalay, ele é dono dessa Los Santos Customs aqui do interior. Eu já vou pedir pra ele arrumar esse carro aqui. Polícia na frente, hein? Polícia bem na porta da Los Santos Customs. Pera aí, velho. Ah, tá com uma estrela só de polícia, galera. Polícia, ó. A polícia, mano, tá na meia volta. Eu dou meia volta também. Se a polícia dá meia volta, eu também dou meia volta. Vai, acelera, 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 acelera. Pega aqui. Caraca, mano. O pior que aqui é o presídio. Ah, não é possível, né? Que eu não vou conseguir dar fuga nessa polícia de... SSC Tuiatara. O carro mais rápido do mundo, galera. Dá uma rezinha, dá uma rezinha. Mano, e a gente tem que fazer o speed test hoje, né? Sem chances, galera, de não fazer o speed test. Caraca, mano. A polícia tá fechando o cerco mesmo aqui. Olha isso. Aí tá tirando, né? Polícia desgramada, velho. Eu só quero entrar na Los Santos, galera. Olha que sacanagem, mano. Vamos acelerando aqui no meio do mato pra gente tentar dar fuga nessa polícia. A polícia fechou o cerco lá na Los Santos Customs. Caraca, polícia. Deixa eu trabalhar quietinho, em paz. Mano, vai ser... É muito fácil dar fuga na polícia com o carro rápido, galera. Olha a polícia vindo a pé lá embaixo. Vou mandar um nega nela tão bonito agora. Ela não vai entender nada, galera. Eu vou entrar lá na Los Santos Customs e eles vão estar lá. Quer ver? Olha isso, mano. Eu vou entrar dentro da Los Santos. Olha o nega bonito. Eles foram lá pra obra. Deve estar achando que eu tô lá. Vai nessa. Já estamos aqui, ó. Como acertar o veículo vai ser grátis, galera. E a gente já conseguiu dar fuga. Então eu nem preciso trocar a cor da nossa SSC. Como é que é o nome dela? Tuatara. Tuatira. Não sei como que pronuncia, mas não deve ser Tuatara, mano. Beleza, rapaziada. Já mandou um alvo aqui bem perto do presídio. A gente tem que tomar agora com muito cuidado. Porque esse alvo, ele tá localizado bem aqui, ó. E, mano, perto do presídio é muito fácil da polícia vir atrás da gente. Então, vamos tomar um dobro de cuidado aí. E uma coisa que eu tô gostando, né, mano? Que é bomba, galera. Matar os alvos com bomba adesiva é incrível. Beleza, vai devagarzinho. Vai de boa. Não acredito que vai entrar no presídio, não. Ih, esse carrinho aqui? É aquele carro ali, galera. Dá a meia volta aqui, ó. Mano, será que eu vou pegar outro alvo de bomba? Se não, hoje vai ser o dia de matar os alvos com bomba. Mas esse aqui eu acho que dá pra fuzilar. Eu quero usar a arma agora. Caraca, velho. Eu acertei tiro na cabeça dele, hein. Ô, louco. O cara não morre, não. Vambora. Aceleradinha, galera. 250 por hora, mano. Nossa, não dá pra acelerar ele, velho. Não dá pra acelerar ele. Não dá, não dá, não dá. Se eu acelerar, eu vou morrer, mano. Porque se eu bater esse carro a 400 km por hora, não tem nem jeito de sobreviver, tá ligado? Eu vou parar aqui. Tem um restaurante aqui em cima. É até pecado. Pegar uma estrada de terra com o carro mais rápido do mundo, mano. Beleza, vamos parar aqui, ó. Parece que é uma lanchonete que tem aqui. Olha que maravilha de carro, galera. Beleza, a gente conseguiu fugir. Esse alvo não deu tanto dinheiro assim, mas deu uma grana boa, né? Quase. 4 mil? Não, foi 3.382. Eu vou vir aqui no Vehicle Options. A gente vai vir aqui, ó. Me salvar o veículo, tá, galera? E se a gente precisar descer do carro, com certeza, esse carro vai ser roubado. Mano, onde que vai? Vehicle Options. Onde que vai pra salvar o veículo? Ah, é aqui, ó. Carro salvo. Prontinho. Beleza, o Mandley já mandou mais um alvo, mano. Outro alvo que tá de carro. Hoje ele só tá mandando alvo de carro. Realmente ele quer que eu teste esse carro aqui, viu? Vamos lá, vamos devagarzinho. A gente não pode bater esse carro. Já bati ele uma vez hoje. Já quase destruí ele. Beleza, parece que é aquele ali, ó. Aquele rumor vermelho, né? E parece que ele tá sozinho também, tá? Nem tá parecendo que tem guarda-costas, não. Agora, se ele subir direto, dá pra gente tentar fechar o cerco lá em cima, mano. Ele deu seta. Eu acho que ele já tá suspeitando que eu tô seguindo ele, hein? Porque pra que que o cara já... O cara já tava na rua de baixo. Ele assou na seta pra descer de novo. É porque ele já tá suspeitando, tá, rapaziada? Ele tá suspeitando, mano. Não, acho que ele só fez o retorno. Segurança chegou. Seguranças já chegaram já perto aqui do alvo, ó. Essa bala aqui é a segurança. Então a gente pode tentar explodir os seguranças. Depois ir pra cima do alvo. Mano, eles tão suspeitando de mim, velho. Eles tão dando volta aqui. Só que só pra eles deixarem de ser lazarento... Caraca, chegou outro carro, mano! Meu Deus, olha o tanto de segurança que tem isso aqui. Rapaziada, tem muito segurança. Olha, esse aqui fechou a rua pra mim não passar. Eu vou matar esse cara aqui, mano. Já explodiram, galera. Já explodiram, mano. Caraca, tinha outro! Você tá doido? Tinha outro, mano. Mano, aqui a gente vai ter que usar a bomba. Não tem jeito. Caraca, viado. Eu tô errando as bombas. Nossa, agora eu arrumei treta. Nossa, mano do céu. Agora eu arrumei confusão. Agora eu já senti a confusão daqui, galera. Vai, 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 vai. Polícia tá colando. Vai, vem, polícia. Meu Deus, tem segurança aí. Vai, 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 vai. Mano, não é possível que eu vou ser preso. Nossa, mano. Ah, manda. Nossa, esse carro não é a prova de bala, velho. Agora lascou aqui, viu, galera? Meu Deus do céu. Vai, vai, vai descendo. Vai descendo. O problema é que se você acelera só um pouquinho nesse carro, é como se fosse você estivesse acelerando muito. Velocidade que esse carro deve pegar por hora aqui, galera, é insana. Insana mesmo. Beleza, vamos se escondendo aqui da polícia. Vai, pula aqui, ó. Nossa, eu pulei de cara na pé. Meu Deus do céu. Misericórdia. Não era pra pular assim, não, velho. Não era pra ter pulado daquele jeito, galera. Escondendo aqui no meio do mato. No meio do mato já vai ser bem melhor pra gente fugir aqui dessa polícia filha da mãe, mano. Beleza. E olha a miséria que deu de grana esse alvo. Esse alvo só deu R$2.896, mano. Deu pouco dinheiro demais, galera. Meu Deus do céu. Ai, o meu carro não é pra fazer isso aqui, não. Olha isso, mano. O carro parece que vai voar, galera. Beleza. O Mando já até mandou mais um alvo já. Vamos atrás dele ali. Mano, meu carro já tá destruído de novo. Esse carro aqui vai ser difícil manter ele inteiro. Vai freando devagar, devagar, devagar. Ai, caraca. E olha que eu tô com o pneu furado ainda, hein. Pneu furado ainda, mano. Não, eu quero pegar um alvapé, velho. Eu tô afim de dar tiro, galera. Nossa, você tá querendo alvapé? Agora você toma. Agora eu tenho, galera. Eu acho que essa granada aqui é meio que uma granada de choque. Vamos parar aqui, olha, nesse bássaro aqui. E não dá, velho. O carro tá totalmente quebrado, galera. Vamos parar esse carro aqui por enquanto. Coitado do Tuiutara, viu, mano? Coitado do Tuiutara. Ai, caraca. Deu de cara com... Ostras, sei lá. Tem uma metralhadora, mano? Deixa eu ver aqui. Caraca, eu tenho uma metralhadora pesada e eu tô com bastante munição de metralhadora pesada. Então, acho que já seria interessante a gente tentar fuzilar todo mundo ali. Lembrando. Ih, mano. Tá pesado ali a proteção do alvo. Eu acho que, se eu não me engano, deve ter mais de 10 seguranças ali. Isso vai indo devagar. Eles estão passando em cima da pedra nesse jato momento. Acho que dá até pra pegar de sniper aqui, ó. Vou não precisar caçar muita treta, não. Preciso de mais um tiro, velho. Beleza, beleza. Vai, 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 vai. Corre. Agora você pode correr, filhão. Agora você pode correr. Pode correr, pode correr. Vai, 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 vai. Consegui entrar. Beleza. Nossa, velho. Tá vindo muita segurança. Se eu não conseguir dar fuga aqui, eu vou morrer. Vai, 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 vai. Bora, o carro mais rápido do mundo. Ai, o reflexo do sol, mano. Sai fora, sol. Meu Deus do céu. Beleza, galera. Quanto que deu de grana? 9 mil. Aí sim. Esse aqui deu dinheiro. Só que o meu carro tá bichado, né? A gente tem que ir lá na Los Santos, galera. Vamos lá na Los Santos, mano. Porque dirigir o carro desse jeito aqui não vai dar, galera. Vamos lá, rapidão. Rapaziada, já consertei aqui, mano, o nosso SSC Tuatara. E eu também troquei a cor dele. Eu coloquei meio que um cinza chumbo. Ele tava branco, aí eu resolvi trocar a cor dele. Beleza, vamos aqui. Caraca, mano, tá todo mundo a pé. Mano, tá parecendo que até é meio que a irmã gêmea do alvo que a gente matou ali naquela montanha de sniper. Tá igualzinha a ela, velho. E até a mesma quantidade de seguranças. Eu vou parar aqui nesse... Ah, sei lá o que é isso aqui, mano. Mas parece que é uma conveniência aqui, né? Que fica na beira da estrada. Vamos usar sniper. Caraca, velho. Eu tinha que tentar subir aqui, ó. Em cima dessa casinha. Deixa eu ver se dá pra subir. Opa, deu pra subir. Isso, a gente já vai ficar escondido aqui. Agora esse aqui a gente vai conseguir pegar de jeito, mano. Não é possível. Cadê ele? Ah, já tô aqui avistando... É aquela mulher, tá vendo? Ela é muito parecida. Parece que até é a irmã do alvo que a gente matou mais cedo. Só que aqui, rapaziada, tem que ser na cabeça. Nossa Senhora! Mano, acertei na boca do alvo. Oh, a cabeça dela deve ter espatifado. Vambora que eu acho que eu já vou tentar dar um fuga aqui pra Los Santos. Não dá pra gente descer, porque se a gente descer, a gente vai bater de frente aí com o alvo. Vamos saindo daqui. Aí, ó. Nossa, o farol funciona ainda. Cê tá doido. Beleza, galera? Vamos indo devagarzinho. Mano, a polícia brotou em peso. Vamos ver se a polícia vai suspeitar do meu carro. Meu Deus, suspeitou do carro. Vai, 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 vai. Não pega a polícia. Nem adianta, mano. Rapaziada, eu acho que a gente vai lá pra casa do Manderin. Eu vou deixar esse carro lá, tá ligado? E eu vou falar pro Manderin que eu tive que trocar a cor dele. Vamos ver se vai ter problema, mano. Mas qualquer coisa... Ai, caraca. Mas qualquer coisa, o Manderin pinta o carro aí, né? Da cor original, que a cor original dele é branca. Beleza, rapaziada. Tamo conseguindo fugir. Mano, polícia na frente, polícia na frente. Caraca, velho. É muito ruim quando a polícia brota desse jeito. Beleza, galera. A polícia brotou bem na frente. Nossa senhora, ó o alvo, mano. O alvo tá lá perto da casa do Manderin. Mas eu não vou caçar mais treta, rapaziada. Vamos desativar aqui. Eu pego esse alvo. Acho que eu vou pegar esse alvo, hein, mano. Bora pegar esse alvo, velho. Vou desistir, não. Vamos pegar esse alvo aqui. Vamos em primeira pessoa. Eu vou ver se consigo pilotar melhor. Porque em terceira pessoa, o carro... Se acelera um pouquinho, mano, o carro já vai, galera. Mano, a velocidade final desse carro aqui, com certeza, deve ser uns 500 por hora. Com certeza. Hoje eu fiquei meio até... Meio atrapalhado com esse carro. É muito forte. O torque dele aqui, mano, sei lá. É de coisa de outro mundo. Dá pra descer aqui, ó. Vai. Não posso acelerar muito. Eu tenho que andar mais freando do que acelerando. Porque senão, mano, eu saio batendo em tudo aqui. Olha isso, velho. É coisa de absurdo mesmo. Meu Deus do céu. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Cadê o alvo, caralho? A gente já tá na rua da casa do Mandalay. A casa do Mandalay aqui, ó. Olha o tamanho da mansão do Mandalay. E o cara tem um carrinho simples, ó. Eu vou devolver o carro ali. Caraca, onde que tá esse filho da mãe? Vai direto, vai direto. Ele vai sair na última avenida lá em cima. Meu Deus do céu. Eu tô falando que esse carro é muito perigoso pra dirigir. Vamos indo, vamos indo devagar. Vamos tentando aqui manter a calma na aceleração desse carro. Ai, caraca. Vai, vai, vai. Devagar, devagar. Mano, eu até tento acelerar devagar, mas o carro não dá. Beleza, cheguei, cheguei, cheguei. Caraca, mano. O cara tá de Bugatti. É o meu rival, galera. O cara tá só pilotando o rival do meu carro. Meu Deus do céu. Aquela, aquela bala era segurança? Eu acho que não era não, hein. Parece que não era, galera. Ih, foi de boa, mano. Foi de boa pra gente executar esse alvo aqui. Vamos lá devolver esse carro pro Mandalay, então. Beleza, 2.172. Foi até barato. Porque o cara tava num Bugatti. Só se eu for um ladrão, né? Ladrão de carros esportivos. Mas a gente conseguiu eliminar. Trabalhamos até bem com esse carro aqui, galera. Mas, vem, gente. É muito rápido. Ah, uma coisa, né? Que eu vou ter que fazer com vocês aqui. Caraca, eu tô barbeiro hoje, hein. Vamos fazer o speed test, tá, galera? Vamos lá na avenida. Colocar esse carro aqui pra dar uma acelerada. Porque a gente não pode deixar isso passar em branco. Porque esse carro aqui, mano, é o carro mais rápido do mundo. Beleza? Vamos bora lá. Beleza, galera. Já chegamos aqui no centro de Los Santos. E bem aqui no início, né? Daquela avenida que a gente costuma fazer o speed test aqui nos carros. Agora, vamos ver a velocidade máxima aqui desse SSC. É, como que é o nome dele? Tuatara, mano. Sempre eu esqueço o nome dele, galera. Mas, vamos lá fazer o speed test, mano. Eu já chuto aí, né? 500 km por hora. Vambora? Let's go. Já chutei 500 km por hora, rapaziada. Meu Deus do céu. Corre demais. 400 já pegou, rapaziada. Caraca, viado. 500 por hora. Mano, vai voar. 510. Já pegou 510. Morri. Tá louco, viado. Vai, 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 vai. Tem que pegar uma estrada mais plana. Já pegou 510. Cê tá doido, mano. É o carro mais rápido do mundo, galera. 500 por hora, mano. Eu tô falando com vocês. O bagulho aqui é louco, mano. O bagulho aqui é louco. O jogo vai crachar. Tô sentindo que o meu jogo vai crachar. Nossa senhora. Mano, morrer a 500 km por hora é complicado, viu? Cê tá doido, galera. Mas é isso, gente. O carro pegou aí, né? 510, mas eu acho que ele até pegava mais. Mas eu acho que ele tá limitado a 510 km por hora, tá? É o recorde aí do SSC Guatara. Fechou? E é isso, galera. Vou finalizar no vídeo. Até que a gente trabalhou mais ou menos, né? Esse carro, ele é difícil de controlar, galera. Muito difícil mesmo. E isso acabou prejudicando hoje o nosso dia de serviço aqui, trabalhando no mod Ritman. Fechou? Mas é isso. Vou finalizando o vídeo. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, mano, pode comentar aí, né? O carro mais rápido do mundo. Deixa essa frase aí nos comentários que eu vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Beleza? E é isso, galera. Falou e fui!